Oi, eu sou a Luísa e esse é o canal Pet Lu. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre serragem. A serragem é perigosa? Tem alguma forma segura de usar? O que pode acontecer com o hamster? Hoje, no canal Pet Lu. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Ah, e segue a gente também lá no nosso Instagram, arroba canal Pet Lu, que tem sempre novidades e muita interação. Se você tá cuidando do seu primeiro hamster ou já teve um, você provavelmente já comprou a maravalha, a famosa serragem. Essa é a forração mais comum que a gente encontra em pet shops e costuma ser a mais barata também. A maravalha é feita de madeira pinos. Existe também a maravalha de madeira cedro, mas eu nunca encontrei aqui no Brasil, não. Mas Luísa, qual é o grande problema da serragem? Esse tipo de madeira libera fenóis e ácidos que são tóxicos. Na natureza, eles ajudam a evitar que parasitas ataquem a planta. Não é à toa que o óleo dessa madeira é usado pra fabricar produtos de limpeza. Então, não é só a poeira da serragem que é prejudicial pro seu hamster. Essas substâncias continuam sendo exaladas pela madeira, mesmo em forma de serragem, e acabam sendo exaladas pelo seu bichinho quando ele tá no alojamento. E é por isso que não adianta nada você peneirar a serragem pra tirar o pó, achando que ela vai ficar mais segura. Pra vocês terem uma noção, as pessoas que trabalham com esse tipo de madeira precisam usar equipamentos de proteção o tempo inteiro, porque essas substâncias são muito perigosas pra gente também. Agora, imagina pros hamsters que são... Quando a gente pegou o Miluzinho, o nosso primeiro hamster, a gente também usava serragem. A gente acreditava que bastava peneirar a serragem, tirar aqueles 5kg de pó que vem no pacote, que não teria problema. Mas mesmo assim, o Milu desenvolveu alergias. A pele dele descamava e ele perdia pelos. Depois da gente ter que levar ele ao veterinário, a solução foi um tratamento tópico e substituir a serragem por papel higiênico neutro picado. E se você tá gostando desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Ah, e se você chegou até aqui, comenta a hashtag serragem não. Ah, Luísa, eu uso serragem e o meu hamster não apresenta sinais de alergia. Acho que eu vou continuar usando. Não faça isso. O fato do seu hamster não apresentar alergias agora não significa que a saúde dele não esteja sendo afetada e também não significa que ele não vá desenvolver alergias futuramente. Você vai esperar o teu hamster ter problemas de saúde e gastar uma grama veterinário pra substituir a serragem? Se eu fosse você, mudava logo, pelo bem do seu bichinho. Tá bom, mas qual porração eu uso então, Luísa? Quando o Milu teve problemas com a serragem, o veterinário mandou substituir e indicou o granulado de madeira. Acontece que esse granulado é feito do mesmo material da serragem, ou seja, madeira pinos. Então, não adiantou nada. Fora que o granulado é uma opção péssima de forração, ele é super desconfortável pro seu hamster e não permite que ele cave túneis. Fora que em contato com água ou xixi, ele vira um pó. Literalmente um pó. Muito ruim de limpar. Então, a gente resolveu usar o papel higiênico neutro picado. Essa opção é segura e é bem baratinha. Com poucos rolos, você consegue ocupar bem o alojamento do seu hamster. A gente recomenda você usar um processador pra poder picar esse papel, porque assim ele vai ficar bem macio e aerado. O problema dessa forração é que ele não segura o odor do xixi, então você precisa tirar esses focos com mais frequência. Pra evitar esse problema, você pode ensinar o seu hamster a usar um banheirinho, que nada mais é do que um pote com areia de quarto número 00. Aqui no canal, a gente tem um vídeo bem antigo mostrando como você ensina o seu bichinho a usar o banheirinho. Eu vou deixar aqui nos cards pra você poder assistir depois. A melhor opção pra você substituir a serragem é a aspen. Ela pode ser um pouco mais cara no início, um pouco não, ela é mais cara mesmo. Mas isso é um investimento. A longo prazo, ela tem maior custo-benefício, porque é segura e rende muito, ou seja, você não precisa ficar trocando com frequência. Ela segura bem o odor do xixi, além de permitir que o seu hamster cave túneis. Mas não é bem o pó de coco. As forrações que eu citei agora são as principais, ou seja, elas cobrem a maior parte do alojamento. A gente não indica o pé de coco... A gente não indica o pó de coco como forração principal, e sim como um enriquecimento ambiental. Outras forrações que também podem ser usadas como enriquecimento são musgo, areia de quarto número 00, o pó de coco, chips de coco... Casca de pinho. Casca de pinho. Todas essas podem ocupar parte do alojamento e vão estimular o seu hamster com texturas diferentes. Ah, e você deve estar aí se perguntando se pode usar terra vegetal. Existem formas de deixar a terra mais segura pra colocar no alojamento do seu bichinho, e uma delas é levar essa terra ao forno. Mas a gente não indica porque isso não é garantia de que vai eliminar totalmente os micro-organismos e evitar contaminações. Mas, se você quiser usar, é por sua ponta e risco. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que depois disso você não use mais a serragem. Compartilhe aqui nos comentários se a serragem já causou algum problema ao seu hamster e como você resolveu. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Ah, e segue a gente também lá no nosso Instagram, arroba canal Pet Look. Tchau!